Galopito, na sua opinião, qual foi o gol mais bonito que você fez esse ano? Foi do Bragantino que você falou. Tem algum outro que você lembra assim que você gostou? O que roubou o Caleri contra o Rafa. O do cabelo? Não, não, o que roubou o Caleri. O primeiro que ele fez. Aí começou com os goles. Ele roubou o Caleri esse gol. A gente fala, se ele não fazia esse gol, não ficava goleador do Polistão. Você roubou? Ele roubou. Roubou do Caleri mesmo? A bola iria para dentro. É, mas no momento tem que fazer gol. O Caleri não venia fazendo gol, ele precisava fazer gol. Foi na primeira rodada. O Caleri não venia fazendo gol. E quando veio fazer? Não chegou o treino? Não, mas antes tampouco venia fazendo. Na primeira rodada. Mas antes tampouco, no campeão também. Venia conseguir o Caleri. Ele vai ao Fai e lhe quita o gol. O Caleri depois ficou triste, não é? Fala para a gente que ficou triste, Caleri. Não, não ficou triste. De gol tem problema, não? Não, não. Ficou triste contra você? Ficou feliz. Ficou feliz porque... O Caleri merecia demais, na verdade, esse gol. Mas roubou. Roubou, roubou. Mas foi legal também o que vocês dois fizeram e ele teve que raspar, né? Ah, foi o dia do Santos. Vocês conversaram? Falaram, vamos fazer ele raspar o café. Você não viu ele no penalti? Você não viu? Você não viu? A gente não sabe isso, Tomás. Vou contar. Claro, claro. Eu fiz a aposta. O Caleri não venia fazendo goles. Como não? Isso é o primeiro gol? Não, não venia fazendo. Ah, antes da aposta. A aposta era um gol do Caleri e um gol dele. E ele, o volante, é difícil que faça um gol. Eu jogamos contra Santos em casa, vamos a ganhar mais? Vai ser difícil que os dois façam goles, sabe? Eu falei, vou apostar. Não sabia nem se jogava. Sim, não sabia se jogava ou não jogava. Aí pronto. Eu estava jogando um jogo com Rafinha em um estadio e aí eu falei para Rafinha. Olha, se... Se fizer uma aposta. Se fizer um gol, ele me diz, gringo, você está louco, me diz Rafinha. Vamos ver o que acontece. Aí o pan. Gol, Caleri, primeiro. Ping. De cabeça, não é? Sim, de cabeça. O arquero de Santos saliu, ping, gol. Aí o Rafinha olhou para mim. Está fodido, velho. Aí, não, para. Aí eu fico pensando, puta, que pariu, será que vai fazer gol, galo? Aí... Estava torcendo para ele, não faze gol. Penalti. Não. Eu falei, o Caleri sempre que está no campo vai bater penalti, né? E aí eu tinha que ir ao bar, sabe? Aí eu tinha que ir ao bar. Aí eu falei, se anula o penalti, não passa nada. Total, vamos ganhar um jogo com a cana. Não, não, não. Aí o penalti confirmado. Aí Caleri agarra a pelota. Aí eu digo, bueno, estou salvado, tranquilo. Aí que vai, este otário. Que vai fazer? Que vai fazer? Sabe o que ele disse? Não, se eu... Johnny, Johnny, se eu faço gol, ele lembra que cortamos a cabeça a Ferraresi. Em meio do jogo. Aí eu... Aí o Caleri que fez... Uh, é verdade. Toma, faz, faz. Não, não, não. Não, não. Acorda sua versão. A minha versão. A sua versão. Sim, é a versão verdadeira. Caleri pega bola. Eu saí correndo pra pegar bola. Ele pegou outra bola. Eu falo... Medeja bater. Não, vou bater eu. Ele fala. Vou bater eu. Não, mas Medeja bater. Eu falei. Lembra que se eu fazemos gols dos dois, raspamos o Ferraresi. Não, não, eu quero bater. Lembra isso? Vamos, raspamos o Ferraresi, vale aí. Ele me disse... Isso está mal de Caleri. Mas faz. Isso é mal. Tem que fazer. E aí deu a bola. Aí eu te... Caleri tem que bater penalti, responsabilidade do jogo é que bate. Depois, com essa brincadeira, daña no jogo. E aí depois, no... Já correndo na celebração. Ainda é? 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 É verdade. Não, eu quando agarro a bolha. Tá bem de amigo, Ferraresi. A história é a mesma, então. Não era a mesma. A história é a mesma. Ah, então tudo certo. É isso mesmo.